Vai começar aí o segundo jogo aí, o pessoal do camisa venceu Agora a segunda equipe aí que estava esperando Vamos lá, novo pessoal sem camisa, jogadores novos aí Gabriel, três, a marcação Ignaldo tira Francisco, dá aquele chutão Olha aí Opa! Ô rapaz Pelado aqui no sete cantos, o pessoal esticando as pernas aí Francisco O Alas dá uma vacilada ali O primeiro gol, logo no início, mata o time Um gol no início, mata logo o time Hoje eu trouxe a carteira É, hoje é o próximo jogo aí, bota para arregaçar aí É, inaugura Vamos lá, o jogo continua, tá aí arrochado Quinze minutos, traga Roberto aí no gol Vai Defendendo os sem camisa E Valdeci, lá no outro gol, defendendo os com camisa É os camisas e os descamisados Vamos lá Jogo aí, o juiz apita Cobrança de lateral Valdeci dar aquele chutão Atenção aí Opa! Ninguém chega Vinaldo dá um chutão aí Samuel chega Bola Engraçado foi na galera Ela foi dar um pico Pegou mal na bola Assis dá chutão aí Tá aí Samuel voltando ao jogo Tá aqui Chutão aí Hoje tem três equipes Enquanto dois jogam Fica uma esperando Aguardando Quinze minutos Depois troca Depois quinze minutos Aí troca O time que perde sai E o time que ganha permanece Valdeci vai dar um chutão Tiro de meta Valdeci sobe Matias tira Lateral, né? Escanteio, né? Escanteio aí Minha equipe tá atenta aqui Escanteio aí, rapaz Escanteio aí Olho no lance Vamos ver o replay Olha isso Olha o balão Foi pena Ei Ei, vai alvar aqui Foi pena Mas quem foi Na mão de quem? Na mão de quem? Daquele de Rosalia Se tiver pegado na mão É pena Mas foi bola na mão Ou mão na bola? Foi o dois aí Ou foi? Opa, calma Opa, calma Odessi pega aí Tranquilo Bola sossegada Dá aquele chute Vai dar aquele chute Passa Resolve Toca Olha aí Olha aí Opa Tiro de meta Tiro de meta O VAR Vamos parar aqui a transmissão Pra olhar o VAR aqui Olha aí, Aguinaldo Dá um chutão Gabriel, tira Wallace e Gabriel novamente Opa Calma e Gabriel Falta Falta aí Rapaz Falta de falta Falta de falta O metalista aqui Daqui a pouquinho Eu vou entrevistá-lo Opa Olha Neto Samuel Neto e Assis Trio Lateral Escanteio Vamos lá Neto vai cobrar o escanteio Muita gente na área Olha aí A bola sobe E passa Falta O pessoal sem camisa Falta ataque Falta ataque aí Desse Desse jeito aí Opa Olha aí Vai rapaz E aí Vamos lá Falta perigosa Olha aí Olha aí Cobrança Categoria Aí foi Foi uma falta boa Faltou só acertar Opa Olha aí Rapaz Olha se tirou E aí Jogo Olha aí Escanteio lá Céu tira Olha aí Outro escanteio Não foi Agora é lateral Zero a zero Aqui no estádio Vai para os pênaltis Daqui a pouquinho Tem mais Trinta minutos De acréscimo Aí vai para os pênaltis Aí Agora é o lado Vai bater Olha aí Cobrança De pênaltis Foi pênaltis Mas o que aconteceu aí Já encerrou Poxa E só oito minutos Não Poxa Comecei a gravar É neném Comecei a gravar Agora que está com oito minutos Pega essa bola O outro foi quinze Esse aqui só foi oito Você foi bem Era para ser É isso aí Da hora que começou Eu comecei a gravar Bola passou Triscou na bola ainda Iguinaldo Diminuiu Era quinze minutos Agora Olha aí A cobrança Roberto ainda foi na bola Caiu na graminha A graminha Aí pessoal Dez de quatro horas Que estão cobrando pênaltis É mais um É mais um Não Mas aí fica em pato Aí para fazer É que é o doido aqui É que é o doido do outro time É o doido do outro time Vamos lá É que é o doido 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 Obrigado.